Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vou ensinar uma receitinha pra vocês que não tem tempo de ficar limpando o banheiro todo dia, aquele cheiro de xixi, de urina que não sai. Eu vou ensinar uma receitinha pra vocês que vai tirar todo esse mau cheiro, tá? E vai ajudar também a deixar a pia mais branquinha e o vaso também. Vamos lá pro vídeo! Então, pra começar a receita, vamos colocar 100ml de água quente, tá? Bem quente! E agora nós vamos colocar uma colher dessa grande, tá bom? De pasta de dente. Essa água quente tem que ser pra... tem que ser quente mesmo, tá bom, gente? Pra dissolver a pasta de dente, porque a água fria não vai dissolver ela rapidamente. Aí vocês mexam bastante aí, tá? Pra dissolver toda a pasta de dente. Se vocês gostar do vídeo, tiver gostando aí do vídeo, deixa o like no vídeo, deixa o joinha aí, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva no canal. E agora nós vamos colocar 50ml de álcool, 50ml de vinagre de álcool, 3 colheres de detergente. E agora eu vou tá colocando aqui, ó, uma colher de amaciante, tá? Concentrado. Se vocês não tiver amaciante, pode ser desinfetante também. E pra finalizar, vamos colocar mais 100ml de água, tá? Em temperatura ambiente. E agora vocês dão mais uma mexidinha aí, que a nossa misturinha pra deixar o banheiro cheiroso e limpinho já está pronta. Agora eu vou tá colocando um borrifador, tá bom? Se vocês não tiver borrifador, vocês podem colocar numa garrafa mesmo, pet, garrafa de refrigerante, tá bom? Está pronto, ó. Deu certinho aqui pro meu borrifador, tá? Se vocês quiserem fazer mais, dobre ou triplique a receita, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu uso no banheiro. Então eu vou mostrar pra vocês aqui no banheiro como que eu faço, tá bom? Eu jogo, ó, com o borrifador. Se vocês não tiver o borrifador, pode colocar diretamente no pano. Eu vou tá usando um paninho aqui mais velho, tá bom? Pode jogar, ó. Tá num cheiro tão gostoso que eu coloquei um pouquinho de amaciante. Depois que vocês jogou, vocês pegam o paninho, ó, e pode passar. Eu coloquei uma luva aqui, tá bom? Vocês podem colocar também por causa da pasta de dente. Depois que ela mistura com o vinagre e com o álcool, ela fica super potente, tá? Pra não ressecar a mão, não fazer nenhuma luzinha pra pele. Quem for estar usando aí pra tirar o amarelo da privada, que essa receitinha também serve pra isso. Pode jogar, tá bom? Então, dentro da privada, se a privada de vocês estiver muito amarela, muito, muito, pode colocar na receitinha duas colherzinhas de bicarbonato de chá, que é uma colher pequena. E depois de esfregar, vocês podem deixar por meia hora, tá bom? Essa misturinha pra tirar aquelas marcas d'água e aqueles amarelos ali, tá bom? E aqui no ralinho, gente, a mesma coisa. Joga, borrifa, tá? Deixa, ó, por meia hora, se tiver amarelo, tá bom? Meu, tá um pouquinho amarelo em volta, ó, que eu sempre vou jogando. Deixa aí por meia hora, tá bom? E depois vocês passam a buchinha e já esfrega pra ficar todo limpinho. E aqui no chão também, pra finalizar, eu coloquei aqui um pano molhado, tá? Com água. Vou jogar no pano pra finalizar o banheiro, né? Pra ficar 100% limpinho. E agora eu vou passar por todo o banheiro. E aí, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva no canal e faça essa misturinha, que essa misturinha vai deixar o banheiro de vocês cheiroso, brilhando. E vai tirar até o amarelo ali do seu vaso e da sua pia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho